Olá pessoal tudo bem com vocês? A gente veio aqui nessa feirinha em Oizumi que acontece quatro domingos de todo mês. Começou agora depois de três. Reúne várias barraquinhas de vários países, Peru, Brasil e de outros países japoneses também. Tem show de samba, bem legalzinho para passar uma tardezinha legalzinha. Vamos dar uma andadinha assim, para ver o que está tendo, amor? Vamos dando por aqui? Vamos ver o que tem. Vou aqui, a bolinha. Dá para experimentar bastante coisinha diferente, né? Ainda não saber o que a gente vai comer. Agora é duas e pouco. Hoje a gente foi pegar o nosso celular novo. Depois de uns seis anos, até que enfim eu decidi trocar de celular. E hoje estamos muito felizes porque viemos pegar os nossos celulares novos. O Galaxy A23 e o Galaxy A23. O que é isso? amor, que gostoso. Aqui parece que tem hot dog. As pilas estão grandes, hein? E aqui no Japão já foi liberado o uso de máscara. Então você vai ver várias pessoas sem máscara. A gente aqui mesmo está sem máscara. Hummm. Olha a cerveja peruana. O que é? Kebab? Não está tendo ainda. A Fajor, aí depois a gente volta para pegar um. A Fajor é muito bom, hein? Um gostinho peruano. Nossa, que delícia. Depois a gente vai voltar. Olha a barraquinha do... Camina Lua. Camina Lua é bom, hein? Tem pastéis bons, umas bebidinhas. Nossa, eu adoro esse tipo de coisa. De Matsuri, Fera. Ah, eu adoro. Viu o Mickey? Da fábrica dos queijos. Os queijinhos deles são bons, hein? Esse queijo assado daqui. Ai, é muito bom. Depois a gente vai pegar um. A pipa está grande, mas vamos andando. Depois a gente deve o que for comer. Agora vamos andando. E aqui o que tem? Tacos? Mexicano. Ai meu Deus, eu quero tudo. Vou pegar um tacos depois, para experimentar. Aqui é difícil e parece que o dono é mexicano mesmo, né? Porque aqui tem restaurante mexicano, mas normalmente eu acho que não é tão gostoso igual no México, né? Os restaurantes peruanos, eles conseguem ser bons aqui. O restaurante brasileiro também, né? Consegue ser bom, né? Agora, o mexicano... Bom, o que a gente já foi, né? Só foi uma vez também. Não era uma grande coisa. Então... Hoje vamos experimentar. Olha que pizza. Ai, eu quero tudo isso. Recomendo, hein, gente. Venha para cá. Ele fica em frente e come na lua. E essas salsichas diferentes? Vamos pegar depois também. E essas foram todas as barraquinhas. Aqui é onde tem um show de música. Não sei se já aconteceu o show de samba, que a gente veio tarde, né? Por causa que foi pegada no celular. Demoramos umas três horas lá na operadora. Mas é isso. Vamos decidir o que a gente vai comer e depois a gente volta, né, amor? Pois é. Qual fila que a gente vai enfrentar? Vamos ver. E a gente pegou um salsichinho de carne, de alcatra, um pastelção e umas coxinhas. Eram cinco. O Lê já comeu duas. Vamos ver como que elas estão. E o Lê está indo no pastel. E olha quanta delícia. Nossa, aqui eu me descontrolei, hein? Aqui o pedido não foi pequeno, não. Aqui o pedido não foi pequeno. Aqui o pedido não foi pequeno. Aqui o pedido não foi pequeno. E foi isso. A nossa comprena não viu o mic. É uma farga de queijo muito boa. Vamos experimentar a nossa comida. E por último, mas não menos importante, a nossa querida sobremesa. Alfa-corro é uma delícia. Você tem que experimentar. Tá bom? Muito bom. Muito bom? A ver. Aqui ó. Hummm. Ele é tipo uma massinha de ter doce de leite no meio e açúcar de confeiteiro em volta. É muito bom. Como a gente veio aqui, a gente só veio comer. Então vai embora. Na próxima perinha a gente vem também. Gente, eu queria finalizar esse vídeo agradecendo você que ficou até o final. Hoje o nosso domingo foi correria, mas foi muito bom. A gente comeu muita coisa gostosa na feira. Tá bom? Se gostou desse vídeo, deixe seu like que ajuda demais. Se inscreve para não perder o próximo vídeo. Tá bom? Se cuidem. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. E não esquece de me dar um olho nos comentários. Vamos conhecer mais. Tá bom? Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.